Esse aqui é o Cearadáctilo, é um pterossauro que viveu no fim do período Cretácea, mais ou menos uns 66 milhões de anos atrás, aqui no Brasil, no Ceará, por isso ele tem esse nome, Cearadáctilo. A Cearadáctilus atrox, ele pesava uns 25 quilos, vocês estão percebendo que eu estou lendo. Ele era uma envergadura de asas de 5 metros e meio, tá? E ele era carnívoro. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar vocês aqui com um detalhe desse desenho. Um grande abraço!